Alô minha galera, aqui quem tá falando é com Menezes, quero dizer a vocês que de 19 a 23 de abril o encontro marcado é lá no Aré São Mateus em Vitória da Conquista na nossa Bahia, batalhada com mais de 100 mil reais em prêmios, muitos shows e a estrutura já está toda armada, a organização aí de meu amigo Tiago Regel, Pedrinho e Douglas Nogueira. Isso aí, agora em abril de 19 a 23 de abril, show! Tchau! 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 Tchau!